Alô você, ouvinte do Portal do ICJ, é um prazer imenso poder estar falando com o Marcos Pontes, um verdadeiro exemplo, um herói brasileiro, prazer imenso poder falar com você. Queria que você falasse como que é para o menino da Bela Vista, que morava na casa de madeira, e voltar para essa terra com esses feitos enormes da tua carreira. Prazer imenso poder falar. Prazer é meu e sempre voltar para casa é sempre bom. Cada vez que eu venho aqui em Baru, eu tenho meu irmão, minha irmã que mora aqui, né? E eu venho, eu sinto esse carinho como um todo, e a mesma sensação de quando você chega em casa, abre a porta e você respira dentro de casa, sabe? É diferente aquela sensação de estar em casa. E aqui, essa semana agora, com a comemoração dos oito anos, é uma felicidade enorme, né? Você poder ver essa garotada. O que eu enxergo agora, que estou com o cabelo branco e tudo, e o que eu enxergo são aqueles garotinhos que vão lá para o aeroclube e vão olhar os aviões, e vão olhar os equipamentos da Polícia Militar, da Força Aérea, do Exército, da Marinha, e falar assim, pô, eu quero participar, eu quero ser engenheiro, eu quero ser militar, eu quero voar, eu quero, sabe? Isso é uma sensação muito boa, você poder inspirar essas gerações. Eu queria que você comentasse um pouquinho, você, na tua palestra, focou muito bem na questão do sonho. Você ia lá nas grados do Borô Aéreo Clube e mostrou lá como que é hoje você ser o exemplo, o que algo os aviões do Borô Aéreo Clube eram para você. Eu acho que é isso que é a felicidade, sabe? Eu acho que a felicidade da gente que você vem vivendo a cada dia, né? Eu acho que essa é uma felicidade muito grande. Eu acho que a melhor tradução desse sentimento é a felicidade. porque você pode falar assim, olha, isso está associado a algum valor econômico, você ganhar muito dinheiro. Não, não, isso é as coisas, é tudo passageiro. Agora, esse tipo de coisa, quando você consegue motivar um jovem, às vezes você consegue mudar vidas, muitas vidas a partir de uma pessoa. Às vezes um jovem está numa família problemática, por exemplo, de repente ele fala assim, pô, eu vou mudar, eu vou fazer uma coisa diferente. Você quebrou uma sequência de problemas de uma família a partir daquele momento. Então, você nunca sabe o efeito que isso aí pode causar. E, geralmente, são efeitos muito maiores do que você. Então, eu acho que isso traduziria por felicidade. Marcos, para finalizar, quero agradecer de antemão. Queria que você comentasse, a Missão Centenário gerou algumas críticas, muita gente falando que era um investimento muito caro. Queria que você comentasse como que era um investimento de 10 milhões lá atrás. E hoje a gente vê o país gastando dinheiro com estádios. Queria que você comentasse um pouquinho. É, eu geralmente, o que eu falo sobre crítica é o seguinte, a pessoa primeiro tem que fazer para ela poder entender e fazer. Tem esses dois tipos de pessoas, quem realiza e quem critica. Fazer conta é fácil, para a maior parte das pessoas. Eu sou bom em conta. E quando você faz as contas de uma missão como essa, você fica claro o efeito positivo que tem e o custo-benefício. A Missão Centenário é o projeto do Programa Espacial com maior custo-benefício. E basta você fazer contas e ver números. E é muito bom você poder fazer parte disso. No meu livro, no Missão Cumprida, inclusive, tem uma tabelinha bacana sobre isso, que tem a divisão de valor por número de pessoas do país. Então, dá, por exemplo, a missão custou 10 centavos por brasileiro, uma vez naquele ano. Só para você ter uma ideia, só de corrupção, em 2010, hoje já deve ser até mais, 35 reais por pessoa, por ano, por brasileiro. Dá para você ter uma ideia da diferença. São 350 missões só de corrupção. Marcos, é um prazer em mim poder falar com o senhor. Agradeço mesmo. Tudo de bom para vocês. Parabéns pelo trabalho. Valeu, valeu. Esse foi o astronauta brasileiro Marcos Pontes.